Bom gente, vamos continuar o programa. A Juliana Góes visitou uma das lojas Belly Ótica e falou sobre um assunto muito interessante, aliás com um especialista ótico. É verdade, a gente conversou com o professor Seir Marcos e ele que treina toda a equipe da Belly Ótica porque eles não são vendedores, eles são consultores óticos, então a gente falou sobre saúde, sobre moda, tendência, tudo junto. Exatamente, olha, uma dica muito boa para você que quer mudar sua armação, comprar um óculos novo, tem que ir à Belly Ótica. Vamos até lá? Se inscreva no canal. Oi JB, a gente sabe que hoje em dia a moda influencia demais a ótica, os óculos de sol, os óculos de grau, são cores, tendências, formatos, mas não é tão simples assim escolher, porque afinal de contas a gente está tratando de saúde. E pensando nisso a gente veio aqui na Belly Ótica porque eles trabalham com um serviço de excelência, de qualidade e pensam nesse quesito que é muito importante, que é a saúde. E Seir Marcos Lemes Borges é supervisor técnico da Belly Ótica e exerce uma função primordial aqui. Olá JB, de fato é verdade, nós aqui primamos pela excelência na entrega dos nossos serviços, na venda dos nossos produtos, né? Procuramos desenvolver treinamentos constantes com os nossos vendedores, com os nossos gerentes, adequar as pessoas tecnicamente de modo que ela deixe de ser um simples vendedor ou até mesmo um balconista, para que ele, através de informações técnicas, passe a ser um consultor ótico. Assim ele tem uma gama de informação extremamente ampla para poder oferecer aquilo que é de melhor e condizente com a necessidade de cada um dos clientes. E afinal de contas isso é muito importante, principalmente na escolha do óculos de grau, porque as armações variam muito. Só que o que é importante ser visto, a receita, como a gente conversou. Cada grau tem uma lente diferente? É assim que funciona? Cada grau exige uma estrutura de lente diferenciada, né? E por vezes o nosso cliente chega encantado com determinadas armações, com determinadas peças, e nem sempre aquela peça condiz com o receituário que ele está nos trazendo. Então por isso precisamos fazer a leitura dessa receita de modo que a gente seja compatível em armação e lentes. E olha só gente, o Seir disponibilizou alguns modelos de óculos, tanto de armação e alguns tipos de lente, para vocês poderem visualizar isso que ele está falando. Vamos começar a demonstrar aqui? Vamos sim, é uma coisa bastante interessante e importante, né? A gente vai começar aqui por esse óculos, que é um tanto quanto curvado, né? Por vezes o cliente entra na nossa loja, Ah, eu gostei muito dessa peça, de fato é uma peça muito bonita, maravilhosa. Só que, a partir do momento em que ele pensa em colocar o grau nesse óculos, nós precisamos pensar e entender qual que é a receita que ele está nos trazendo. Se for um grau extremamente avantajado, um grau alto, nós vamos incorrer alguns detalhes. Como eu tenho aqui um pedaço de uma lente cortada, essa lente já foi lapidada, e você pode observar a espessura dessa lente, né? Então, em consequência disso, nós teríamos uma espessura de borda extremamente alta. Precisaríamos pensar numa lente de uma armação um pouco mais plana, que fosse uma frente um pouco mais reta, de modo que atendesse tanto a questão visual e a questão estética em harmonia. Nós temos aqui uma lente, ela tem uma borda que é um pouco mais larga, mais grossa, e uma borda um pouco mais fina. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando escolhemos uma armação como essa, que possui um fio de nylon. Porque ela pode gerar uma curva embaixo e não ficar um trabalho estético tão bonito. Então, nós temos aqui uma peça como essa, uma peça maravilhosa, o Mont Blanc. A gente chama de três peças, ou Balgriffe. É uma peça que, por vezes, eu não consigo adaptá-la a uma lente muito espessa. Então, nós temos alguns tipos de lentes. Hoje, trabalhamos para um tipo de peça como essa, desde o policarbonato até algumas lentes superiores, que é 1.67. A lente 1.67, ela é bem mais delgada, é uma lente mais fina. Então, consequentemente, ela tem menos material e ela é mais leve. Sem contar na resistência. Então, é uma lente ultra resistente a riscos, a pancadas, dificilmente ela vai quebrar. E, se quebrar, ainda existe um processo de garantia extenso, que nós damos todo esse respaldo com relação a essa resistência. E a questão daquela pessoa que usa óculos de grau, mas ela quer pôr o grau no óculos de sol. Existe essa possibilidade, mas existe uma técnica para isso? Existe sim. É bem possível a gente colocar o óculos de grau, transformá-lo num óculos solar. Mas também é um grande detalhe voltado à receita. Por quê? Uma dioptria, um grau relativamente alto, vai fazer com que eu escolha uma armação pequena, para que eu possa minimizar ao máximo o tamanho dessa lente em relação às suas bordas. Como nós já vimos, esse aqui é um caso de uma miopia alta, as bordas são grossas. Mas, eu tenho que trabalhar com uma lente de acrílico, que me permite colorir e deixar essa lente personalizada a cor que o cliente quiser. E a importância da proteção UV? O fator UV é uma coisa extremamente relevante. Por vezes, existe no mercado N tipos de lentes que não proporcionam esse tratamento de filtragem dos raios UV. Em consequência disso, a lente colorida, a lente solar que não tem o tratamento UV, torna-se até muito mais prejudicial do que se você não estivesse com óculos. Por quê? É muito simples de a gente pensar. A lente escurece. Se a lente escurece, a pupila dos nossos olhos vão dilatar. Se ela dilata e não tem tratamento ultravioleta, consequentemente, o nosso cristalino, que é uma pecinha móvel dentro do nosso olho, vai absorver essa quantidade de raio ultravioleta, fazendo com que haja precocemente a catarata. E a gente tem aqui alguns exemplos que protegem também a pálpebra. É interessante. Quando a gente pensa em óculos solar, e a gente pensa em óculos, por vezes nós pensamos apenas no olho. Mas hoje a grande tendência, e é muito comum a gente observar, andando na rua, na praia, as pessoas usando óculos grandes. E esse óculos grande não só protege o seu olho, desde que tenha, lógico, tratamento ultravioleta, mas ele serve como uma espécie de um guarda-sol. Por quê? Nós temos um tecido bastante fino ao redor dos nossos olhos, que é a pálpebra. E poucas pessoas lembram-se de passar um filtro solar na sua pálpebra. Então, a própria lente e o formato da armação vai inibir com que haja a inserção desses raios ultravioletas, de modo a prevenir o câncer de pele palpebral. E também a tecnologia nos trouxe uma lente que é fotossensiva, ela muda de cor de acordo com a iluminação? Exatamente. Hoje, até nós temos aqui na nossa mesa, e você vai perceber que ela vai começar a clarear, porque o ambiente é fechado. Então, hoje, o consumidor, o nosso cliente, tem a possibilidade de adquirir uma lente como essa, que vai atender devidamente o trabalho dele, o cotidiano dele dentro de ambiente fechado, e mesmo nos seus momentos de lazer, onde provavelmente ele vai estar em um lugar ensolarado, ou mesmo caminhando sobre uma certa nuvem, ele ainda vai ter um diferencial em relação ao escurecimento dessa lente, que também previne contra os raios ultravioletas. Se você que está em casa ainda tem alguma dúvida, algum questionamento, é só vir aqui, não só aqui, como em qualquer unidade da Belliótica, e tirar todas as suas dúvidas com você ou com a equipe, né? Isso mesmo. Na verdade, qualquer unidade da Belliótica está de portas abertas para te receber, até porque nós temos os nossos consultores óticos, e eles são capacitados para te dar todo tipo de informação ao consumidor, a real necessidade dele em relação às lentes, à receita, à armação, totalmente capacitados. Então, pode vir sem medo, independente de eu estar ou não, todos eles conseguem atender a sua necessidade. Isso pode ficar tranquilo. Muito obrigada e até a próxima vez. Eu que agradeço ao JB, obrigado a você, Juliana. Até uma próxima.